Fala galera, só na boa aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte no vídeo de hoje estamos novamente com um videozinho de God of War Cara, tô curtindo bastante E cada dia que eu gravo, eu gravo tipo uns 3, 4 porque tá muito top, véi Eu perco bastante tempo jogando porque eu não quero perder a história Vocês estão acompanhando cada dia um Mas eu joguei a última vez, acho que foi na terça-feira Depois fiquei com a garganta toda ruim E daí eu não consegui falar direito Mas enfim, voltamos Tô gravando aqui no sábado No sábado não, na sexta-feira Esse vídeo vai sair no sábado Os dois irmãos estão ali e é pra gente entrar aqui, ó Aonde? Pra onde que é pra gente ir? Esse, o reino entre os reinos? Como que eu faço pra ir pra lá? Já tô aqui, mano Eu já tô aqui, meu mano Ah, é pra escolher o debaixo? Se pretende atirar todo mundo no vácuo, é melhor ter certeza Não foi ideia sua? Achar o nosso próprio caminho? Droga Foi daqui que Tir se jogou E a pedra da unidade o protegeu Pronto? Pronto Desculpa aí Desculpa aí Tenha fé, cabeça Vamos nessa Isso é incrível Eu achei que ia ter uma ponte Que da hora Como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais Olha A torre Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo Incrível Ah, a torre Algo que existe em todos os reinos Lançar no espaço entre eles O velho Tir era esperto Essa é a torre pra Fica do outro lado? Acho que não Não se passa por Vanaheim pra chegar ao pico de Midgard Mas como vamos usar? Sugiro que dê uma olhada Mas cuidado Os desafios de Tir Não são tão simples como parecem Deu pra notar O Tir que aparece no No trailer do Ragnarok Né, véi Bom, essa aqui então é a torre Pra gente poder entrar em Njortunheim Em Njortunheim Tá, já vi que tem uns bagulho ali Tem muita coisa O pedestal Já vi que tem ali, ó Cúria E aqui vida Então provavelmente vai ter Luta Ah não Pegou a pedra A torre Tá absorvendo a energia da pedra Tá acontecendo algo Tá se mexendo Tá sim Sabe o que fazer? A pedra cumpriu seu papel O feitiço de Tir está se realizando O que vai acontecer? Não sei, bicho Mas depois daquela queda Nada pode ser pior Ok Tô usando esse aqui Porque esse aqui Ele bate em área, né Por enquanto Acho que ele tá contra todos Cadê o cara? Ataque pelas costas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Morri, véi Essa segunda parte é difícil Acho que eu vou pegar o O machado pra bater neles Galera, eu tô sofrendo aqui pra ganhar Descara Tá difícil Parece que não ataca, véi Olha Não é esse que eu quero É esse aqui Cuidado com ele Aaaaaah Agora acertei o time Morre Vai, toma cuidado Preciso enxergar ele primeiro E enxergarem, né Daí é complicado Caraca, como é difícil isso Tá cego garoto Pelo amor de Deus, cara Sério, eu tentei umas Sete, oito vezes, véi Ah não Real de novo Nossa, estão vindo Concentra esse garoto Real é mais de boa Agora aquele dos maluquinhos ali É, eu tentei um Eu tentei um vamos pegar aqui eu sei eu não vi que tem três atrás bora garoto oi bom foram todos os mundos que nós passamos agora só tem o que era o meu Spellheim? oi meu deus meu deus estou preparado vou tentar pegar esse grandão aqui a gente pegando grandão a gente consegue bater em todos os outros vou pelo menos tirar bastante vida nossa senhora estou nem puxando esse cara viu? esse era mais fácil do que os outros vamos lá vira de Artemis tomara né será que é aqui? olha voltamos para Midgard a ponte está ali conseguimos a torre voltou ao seu lugar agora a sala de viagem de Tyr pode nos levar a Jotunheim como Tyr fez isso? Odin suspeitava que os gigantes tivessem alguns restos de essência criativa primordial dos Jotnar o material que constitui os reinos a pedra da unidade foi criada a partir dessa essência confiar em só um forasteiro mesmo que seja Tyr mostra como eles estavam desesperados ok agora a gente pode acender os braseiros e ver no que dá bom beleza a gente finalizou o reino entre os reinos né ou entre os reinos e deixa eu ver prazer os de Tyr um símbolo da luz que une todos os reinos mas porque ele usaria runas tão estranhas? agora que você disse ele não usaria bom beleza finalizamos a missão beleza a próxima a gente vai para Jotunheim então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu gostei bastante é bem difícil foi bem difícil mas eu encurtei o vídeo para vocês deixei só na parte que a gente passou e é isso galera espero que vocês tenham gostado não deixe de avaliar o vídeo por favor se inscrever no canal e é isso até o próximo vídeo valeu e é nóis